Como ser mais bonito? Como parecer mais jovem? Como melhorar sua saúde e qualidade de vida? A medicina já comprovou que alimentação saudável, exercícios físicos diários e uma boa frequência de sono Previnem doenças e ajudam na longevidade Mas além desses cuidados, você precisa também fazer check-ups de saúde Hoje os médicos não só curam, mas principalmente trabalham na prevenção de doenças Afinal, a doença é o grande vilão que pode roubar nosso futuro, nosso dinheiro e nossa esperança Na odontologia, existe uma comunidade seleta de profissionais preocupados com prevenção Chamado Grupo Qualidade em Saúde Dentistas que utilizam a tecnologia e a inovação a favor da prevenção de doenças iniciadas na boca O Check-up Preventivo Digital é um sistema completo e inovador De diagnóstico por imagens de alta resolução de toda a cavidade bucal Uma câmera de alta resolução que aumenta a imagem em até 60 vezes Permitindo um diagnóstico rápido e preciso Além de trazer segurança e clareza ao paciente durante o tratamento Você mesmo pode ver as imagens de seus dentes de vários ângulos diferentes e pedir ao dentista melhoras na estética Com o Check-up Preventivo Digital, é possível identificar pequenos danos aos dentes, boca e gengivas antes de sua evolução, evitando dores futuras, tratamentos prolongados e altos investimentos O resultado é um laudo minucioso, que pode ser recebido por e-mail pelo paciente Isso traz praticidade, transparência e segurança Grávidas fazem check-up no pré-natal odontológico, prevenindo partos prematuros e baixo peso do bebê, ocasionados por doenças bucais Atletas previnem baixo rendimento através do exame regular para evitar as doenças bucais que podem prejudicá-los O Check-up previne inflamações na boca que podem levar a doenças no coração e ao temido câncer bucal Conheça um dentista do grupo Qualidade em Saúde e faça o seu Check-up Preventivo Digital Um sorriso muda uma vida Um sorriso muda uma vida